Música Lenda sul-mato-grossense Senhorzinho Diz a lenda que na cidade de Bonita MS, Mato Grosso do Sul Que havia um senhor curandeiro que realizava milagres com apenas cinzas e águas Ele era um senhor de longas barbas e de olhos claros Vestia um manto longo e havia um mistério Seu braço esquerdo estava sempre coberto com um manto Ele era conhecido como senhorzinho E é um mistério Diz que senhorzinho matou uma grande serpente e enterrou no subsolo da cidade Música